Música Unmix estabelece plano ação nacional, onde monitoriza a intervenção Baraj Badak e Iha Timor-Reste. Unidade Missão Combate Stand-in Sexta Ney, Halao Fórum Consultativo Nacional do Parceiro Sirã, onde estabelece plano ação nacional Baraj Badak e Iha Timor-Leste. Também durante o governo do parceiro Sirã, Halao Intervenção do Problema Baraj Badak, mas ainda há horas, o órgão unido monitoriza a intervenção Irac Ney. Há agentes Barak, há parte Barak, Halao Fórum Consultativo Nacional do Parceiro de Desenvolvimento Sirã, incluímos, claro, o se parte do governo União, Líneas Ministeriais, Halao Intervenção, mas o ensaio define o mecanismo de coordenação de Ney. Agora, o designer de 플�mesia está no são as batalas crescidas para alerta, Então, o governo definiu que até 2030 tem documentos de Sinepnia, Consolidated National Action Plan for Nutrition and Food Security. Até 2030, o governo tem que ter um número de 25%. Agora, o governo está em 2024, quer dizer que o governo falta seis anos de economia. Então, quando a intervenção tem um órgão que monitoriza, que controla o neto e não sai nesse desafio. Ministra da Saúde, ele dos Reis Amaral Hateten, não no governo e a compromisso o de aloca recurso a combater má nutrição no resto para que é Timor-Reste. Você tem o plano de ação nacional, deve definir, lhe o se tem a habilidade, a implementar a ação nutrição, o impacto às lheu e a nível que lheu. Você cada indivíduo, uma cãe, comunidade, não fornecedor serviço, não no governo, compromete a aloca recurso no custo de colaboração de seu parceiro ou todo. Então, você tem o apoio para a implementação, não alinece a intervenção do plano CNAB, mas não no governo definido. Nós vamos fazer tudo, você tem o apoio, não comente o esforço tomar, pode implementar o plano CNAB de acordo com a responsabilidade. Obrigado. 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 Obrigado.